Oi gente, meu nome é Aline e eu sou da Confeitaria Fit. E nesse vídeo falarei sobre as gorduras, seus benefícios e por que elas devem compor a dieta dos nossos pets. Se você gostar desse vídeo, peço que se inscreva no canal, deixa o like, que isso fortalece muito o nosso trabalho. Nesse vídeo darei uma atenção especial às gorduras, pois além de darem sabor aos alimentos, elas são indispensáveis para a função do organismo do animal, para que elas sejam desempenhadas corretamente, pois a falta ocasionaria vários problemas, tanto interno quanto externo para ele. Bom, para começo de conversa, vou definir o que significa a palavra gordura. Antes de mais nada, a gordura é um termo genérico para uma classe de lipídios. Elas são substâncias orgânicas de origem animal ou vegetal, formada por três moléculas de ácidos graxos, que é um ácido orgânico que apresenta pelo menos 10 átomos de carbono em sua composição. Com uma molécula de glicerol, que é uma pequena molécula orgânica também, que tem um papel bastante importante nas células, sendo a sua importância biológica vem do fato de ser um precursor dos triglicerídeos, uma forma de lipídio especializada no armazenamento de energia, formando uma estrutura conhecida como triacilglicerol. Os lipídios não são solúveis em águas, se dissolvem somente em solventes orgânicos, como a benzina e o éter. Podem apresentar coloração esbranquiçada ou levemente amarelada, dependendo do tipo de lipídio. As gorduras são responsáveis por realizar diversos processos fisiológicos no organismo do animal, como, por exemplo, elas são fontes de energia, ela é um ótimo isolante térmico, ajuda na absorção de vitaminas como a vitamina A, A, D, A, E, A, K e nutrientes que não têm afinidades com água, e são chamados de lipossolúveis. Ajuda a manter a temperatura do corpo adequada, ela também ajuda na proteção dos órgãos, como o cérebro e o coração. No cérebro, ela ajuda na construção da bainha de mielina, que ajuda na condução de impulsos nervosos. Elas também são fundamentais na produção dos hormônios, ela também auxilia na manutenção e na pelagem brilhante e forte do animal. Os lipídios ou gorduras são classificados em quatro grandes grupos, simples, complexos, derivados e precursores. Falarei cada um deles, a começar pelos lipídios simples. Eles são triglicerídeos que, quando decompostos, originam ácidos graxos e glicerol. Podem ser encontrados na forma solidificada ou líquida. Os sólidos à temperatura ambiente são chamados de gorduras, e os líquidos geralmente são chamados de óleos. A maior parte dos triglicerídeos, dos vegetais, são líquidos à temperatura ambiente, e contém muitos ácidos graxos insaturados. Já os de origem animal, contém muitos ácidos graxos saturados, sólidos ou semissólidos, à temperatura ambiente. Mas o que seria um ácido graxo saturado e insaturado? Bom, os ácidos graxos saturados são encontrados em produtos de origem animal. Está presente principalmente nas carnes vermelhas e também nas brancas. Pele de aves, creme de leite, manteiga, iogurte e bacon, por exemplo. Se ingerida em excesso, se torna prejudicial para o organismo do animal, principalmente pelo fato de aumentar o colesterol que chamamos de ruim, que é o LDL, podendo causar até problemas cardiovasculares. Há dois tipos principais de combinação, o HDL, que é o bom colesterol, e o LDL, que é o conhecido mau colesterol. O LDL é conhecido como colesterol ruim, como eu falei para vocês, porém ele exerce uma função muito importante no organismo do animal. Ele tem o papel de transportar o colesterol, que é um tipo de composto químico presente nas membranas celulares e que carrega no plasma sanguíneo dos animais. Então, o LDL transporta o colesterol para o órgão que necessita dele para exercer suas funções e também para as artérias, onde é depositado formando placas que dificultam a circulação do sangue. Daí, denominamos ele de mau colesterol. Já o HDL faz exatamente o contrário. Isso é, transporta o colesterol das artérias principalmente para o fígado, onde ele é inativado e excretado como sais biliares, justificando o termo bom colesterol. Eles exercem funções especiais para o organismo, como por exemplo, ajudar na produção de ácidos biliares, vitamina D e hormônios esteroides. O colesterol tem um papel essencial no organismo dos animais. Ele não circula sozinho no sangue. Ele se liga a uma proteína e, dessa forma, ele é transportado. Porém, deve ser controlado, pois o excesso pode causar doenças cardiovasculares, como eu falei para vocês. Ácidos graxos insaturados. São as gorduras boas, que têm origem principalmente vegetal, mas também são encontradas em peixes. Essa gordura boa está presente no azeite de oliva, no amendoim, no salmão, na semente de linhaça, no abacate, entre outros alimentos. Ela faz com que o mau colesterol, no caso o LDL, diminua do organismo. Porém, consumida em excesso poderá causar problemas coronários, de artérias coronárias. A gordura insaturada é melhor do que a gordura saturada quando consumida corretamente. A gordura ou ácidos graxos insaturados são divididos em ácidos graxos poliinsaturados e monoinsaturados. Vou falar um pouco de cada um deles e onde podemos encontrá-los. Bom, o ácido graxos poliinsaturados é rico em ácidos graxos essenciais, como o ômega 6 e o ômega 3, que são substâncias que devem ser consumidas através da alimentação ou suplementação, pois não são produzidas pelo organismo. O ácido graxo poliinsaturado auxilia na redução e no controle dos níveis de colesterol no sangue. Podemos encontrar essas gorduras nos seguintes alimentos. Óleo de soja, óleo de girassol, canola, milho, em peixes, como atum, sardinha e outros frutos do mar. Também podemos encontrar em nozes e sementes de abóbora. A título de curiosidade, vou falar um pouco sobre a importância dos ácidos graxos, como falei pra vocês, o ômega 3 e o ômega 6. Bom, a começar pelo ômega 3. O ômega 3 é um tipo de gordura presente em altas concentrações em certos alimentos, sendo benéficos para a saúde dos cães em alguns aspectos. Agem como antioxidante para o organismo, tem um leve efeito anticoagulante, o que ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, são benéficos para o sistema nervoso do animal também. É benéfico também para a pele e o pelo dos animais. Ajuda ainda a reforçar a sua função como barreira protetora contra agentes externos, como pulga, carrapato, entre outros. Esse reforço da barreira protetora é muito interessante para os animais que apresentam quadro de alergia, ajudando na diminuição da coceira que essas alergias podem provocar. Uma vez que melhoram o estado da pele, eles possuem esse efeito anti-inflamatório. Já a falta de ácidos graxos na dieta dos animais poderá ocasionar o aparecimento de problemas de saúde e dermatológicos também, assim como na pele e nas unhas. Os cães podem apresentar também problemas nas articulações, por isso é indispensável acrescentar esses ácidos graxos na alimentação do seu animal. Podemos encontrá-los nos alimentos como sardinha, salmão, semente de linhaça, semente de chia, entre outros alimentos. Ômega 6. A família do ômega 6 é constituída por ácido aracidônico. Esse ácido tem função vital na regulação da pressão arterial, na contração muscular, secreção dos ácidos estomacais, processos inflamatórios, coagulação sanguínea e regulação da temperatura corporal. É constituído também pelo ácido linoleico. Os cães podem sintetizar o ácido aracidônico através da ingestão do ácido linoleico. O ômega 6 é essencial para a reprodução saudável do animal e também melhora as condições da pelagem e da pele do animal, sendo encontrada em fontes de gordura animal como sebo, bovino e pele diário. Já a deficiência desse ácido linoleico, ou seja, ômega 6, na dieta dos pets, pode levar ao aparecimento de eczemas, que nada mais é do que uma inflamação que pode ser aguda ou crônica na pele, que gera sintomas como coceira, inchaço, vermelhidão, podendo até causar uma alergia. Erupções de pele também, perda de pelo, degeneração hepática, perturbação de comportamento, degeneração renal, sudorese excessiva acompanhada de sede, ou seja, um suor em excesso, deficiência na cicatrização de feridas, esterilidade de machos, falhas reprodutivas em fêmeas, artrites, problemas cardíacos e até circulatórios. Os ácidos graxos monoinsaturados. No combate ao colesterol, a gordura monoinsaturada se mostra mais benéfica do que os poliinsaturados, pelo fato dela reduzir apenas os níveis de colesterol ruim, ou seja, o LDL no sangue. Enquanto estimula o aumento dos níveis do bom colesterol, o HDL. Alimentos que são boa fonte de gordura monoinsaturada são o azeite de oliva, o abacate, o amendoim, as nozes e o óleo de canola. Bom, o consumo de gorduras monoinsaturadas reduz a chance de desenvolvimento de doenças cardiovasculares em cães. Abrindo parênteses aqui, vou falar um pouco sobre o que é uma gordura trans, que é muito comentada e que pode prejudicar muita saúde, tanto do animal quanto dos nossos tutores. Enquanto a gordura insaturada recebe o apelido de gordura boa, a saturada, quando é consumida e na dose certa, tem uma importância para o organismo e a gordura trans não é recomendada em nenhuma quantidade. O que acontece é o seguinte, a gordura trans é um tipo especial de gordura e em vez de ser formado por ácidos graxos insaturados na configuração cis, contém ácidos graxos insaturados na configuração trans. Ou seja, quimicamente falando, a diferença entre esse tipo de gordura são as ligações que se encontram em lados opostos. Vou deixar aqui do lado a foto deles. Esse tipo de gordura é pouco comum na natureza, mas é produzido a partir das gorduras vegetais para o uso na indústria alimentícia, para melhorar a sua textura e conservar o alimento por mais tempo na pretileta. O consumo de gordura trans tem sido associado a problemas de saúde, como o aumento do risco de doença arterial coronária. É possível encontrar gordura trans no leite, na carne, mas em pequenas quantidades. A gordura trans é um produto industrializado e pode ser encontrada em margarinas, biscoitos recheados, bolo, sorvete, chocolate diet, coisa que a gente não pode oferecer para o pet, salgadinho de pacote, bolacha recheada, fritura, molhos, entre outros. Bom, voltando aqui aos quatro tipos de lipídio, agora falarei para você sobre lipídios complexos. Os lipídios complexos são combinações de gorduras e outros componentes, como por exemplo o fósforo, glicídio, nitrogênio e enxofre, dando origem aos fosfolipídios, que é a junção do fosfato com o lipídio ou a gordura. Os fosfolipídios são pouco conhecidos e encontram-se, no entanto, em qualquer célula viva, em proporções que variam de tecido para tecido. O cérebro é um dos tecidos com maior concentração de fosfolipídios. Glicolipídios, que é a junção do glicídio e do lipídio. E lipoproteína, que é a junção de uma gordura com proteína. Mas não entrarei muito em detalhe quanto à concentração desses lipídios. Então, ó, lipídios derivados. Destacamos os esteroides, os quais o mais importante é o colesterol, que todo mundo conhece, que é um componente da membrana plasmática das células do animal. E por fim, os lipídios precursores, que são formados a partir da quebra de lipídios simples e lipídios complexos. Bom, como falei pra vocês acima, os lipídios ou gorduras são importantes para a função do organismo do animal, para que elas funcionem da melhor maneira possível, contribuindo assim para a proteção e manutenção dos mesmos. Agora, podemos entender como o colesterol age na composição da membrana que envolve toda a nossa célula. E isso facilita a entrada e a saída de substâncias nela. O fato é que nenhuma célula do organismo vive sem o colesterol. No cérebro, esse revestimento de gordura ajuda na transmissão de impulsos nervosos nos neurônios. O colesterol também atua como síntese ou formação dos hormônios sexuais e outros tipos de hormônios também, produção de vitamina D e cortisol, responsável também pela reação de alerta e até no combate de inflamações. Também atua na formação de sais biliares que são importantes na digestão, pois a bile tem a função de emulsificar a gordura que ingerimos na alimentação. Como falei anteriormente, o colesterol não anda sozinho. Ele precisa de uma proteína para se movimentar e circular por todo o organismo do animal, levando substâncias que são necessárias para o bom funcionamento daquele órgão ou daquele tecido. Assim, as gorduras estão longe de ser vilãs. Elas possuem um papel fundamental no processo fisiológico dos animais e é o principal tipo de armazenamento de energia dos animais. Acrescentar gorduras boas na alimentação do seu pet é muito importante. Ela funciona como uma suplementação. Ah, e não devemos esquecer, a quantidade a ser ofertada para o seu peludo deve ser prescrita por um veterinário de sua confiança, claro, pois não podemos ofertar em excesso ou em quantidades pequenas, pois isso pode fazer uma diferença na saúde do seu animal. Para finalizar esse vídeo, vou falar aqui 3 tipos de gorduras boas e os benefícios que fazem para a saúde do seu cão. E também é para que você possa acrescentar na dieta deles. Bom, o primeiro é o óleo de linhaça. Ele contém ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, que ajudam na melhoria da pelagem e da pele do cão. Também contém ácido alfa-linoleico, que no caso é o ômega 6, que possui propriedades anti-inflamatórias e fortalece o sistema imunológico. Óleo de coco. Esse óleo de coco ajuda a melhorar problemas de pele e pelo do animal. A adição regular de óleo de coco na dieta dos animais pode ajudar a diminuir problemas de pele, como dermatite, no caso de sarna, eczema, pois eles têm propriedades antivirais, antibacterianas e antimicrobianas, que funcionam internamente e externamente. Ajuda na cicatrização e também ajuda na digestão. Bom, os benefícios anti-inflamatórios do óleo de coco podem ajudar a manter a saúde das articulações dos cães. O azeite de oliva extra virgem melhora a qualidade do pelo do cachorro e da pele dele. Inclusive, pode ser útil para cães com prisão de ventre também. Ele é muito rico em antioxidantes que podem nutrir a célula do corpo do seu cão. Dá-lhe também vitamina E, ômega 6 e gordura saudável. Gente, eu sei que esse é um tema muito complexo, mas ele é muito importante. Agora, uma coisa eu te falo. Tudo que é dado em excesso não é saudável. Então, recomendo a vocês, como eu falei acima para vocês, leve o seu cão no veterinário para ver a quantidade de gordura que você deve oferecer para o seu pet. E para saber também, através dos exames feitos por ele, se seu pet não tem nenhum problema quanto ao aumento de colesterol no sangue. Mesmo o cachorro não tendo problema de colesterol, não é bom dar em excesso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. Ficarei muito feliz em respondê-los. Então, um forte abraço para vocês e até a próxima!